E agora vamos receber mais uma mulher convidada especial de honra dessa noite para falar de um evento que está chegando e está em sua terceira edição. No próximo dia 4 de maio, na sede da Associação dos Engenheiros, vai rolar o Entre Noivas, promovido, idealizado, desenvolvido pela cerimonialista Joselina, e é ela que eu vou receber, e está assim tudo organizado para ser mais um ano de grande sucesso, porque ano passado e o primeiro, que foi o retrasado, já foi assim maravilhoso. As expectativas são grandes, viu, para a terceira edição do Entre Noivas. Estou sabendo que tem muitos fornecedores que vão estar lá no dia, a gente faz o convite para todos vocês que são noivas, que vão casar, talvez ano que vem, no próximo, que sonham em casar, já vão pensando na ideia, já vão se organizando, e esse é um evento maravilhoso, onde você vai ter muitas inspirações para o grande dia, para o dia do seu sonho, que é o dia do casamento, né? Vem para cá, Joselino, bem-vindo aqui ao Magda Convida. Tudo bem? Tudo bem, Mar? Está tudo pronto mesmo? Você não para, né? Não, Josi, está chegando. A gente não para, só assim para a gente se ver e se sentar e conversar, né? Quero saber, Josi, é muita correria, né? E você que cuida de tudo. Eu e o Wagner, cuida de tudo. É, eu e o Wagner. Nossa. Nós dois ali. Não é fácil, né, Josi? Ah, fácil não é, mas é recompensante, viu? Não é uma delícia quando a gente faz o que a gente gosta. É muito bom, é muito bom. Assim, ele está pegando forma, né? O evento está pegando forma, está praticamente tudo pronto. Deu muito certo. Deu muito certo. Pegou mesmo, né? Um evento que todo mundo já está falando na cidade, já está comentando, já espera o mês de maio para ir no entre os noivos. A procura das noivas está bem bacana. Então, assim, está sendo muito gostoso fazer. É o terceiro e está sendo uma delícia. Ô, Josi, e a procura, assim, aumentou, é grande? Tem lugar ainda para quem quiser estar indo lá visitar? Não tem procura ainda, tem que fazer o cadastro, né, lá no escritório, antes as noivas têm ido fazer o cadastro. Só que a gente tem um limite, né, até pelo espaço físico do local mesmo. Então, quanto antes e melhor. Claro, já garante o seu espaço. Para garantir, exatamente. O seu lugar lá no Entre Noivas. Para garantir. Que fica, assim, uma loucura aquela associação dos engenheiros, né? Tomado de fornecedores. Você não sabe para onde vai, porque tem de tudo que você imagina para o seu casamento. Um pouquinho de cada coisa, né, Má? Então, tem buffet, tem barman, tem fotógrafo, tem filmagem, decoração, doce, forminha, lembrancinha, vestido. Gente, tem desfile que enrola ali, música, estrutura do DJ. Isso fica muito bacana. Muito legal. Então, ano diferente do que a gente foi no ano passado, né? Ai, que legal. Então, os desfiles vão ser na área externa, onde a gente faz as cerimônias, geralmente. Sério? Vai ter novidade esse ano. Vai ficar bem bacana. Que show. A gente está fazendo um negócio... Eu acredito que as noivas vão gostar. Eu tenho certeza. E eu estou gostando de como está ficando. E a Josi, ela é igual a gente, assim. Ai, que bom, né? Que bom. A Josi é igual a gente. Adora inventar moda. Sempre fazer diferente a cada ano. Tem que inovar, né, Má? Porque você imagina, todo ano ser igualzinho, perde a graça. Não tem graça. Daí quem quer ir de novo? O mesmo. Todo ano é a mesma coisa, né, gente? Bem isso. É verdade. Não dá. Ai, que bom. Então, e esse ano, graças a Deus, a gente já está com 68 fornecedores. Diversas áreas, né, com 68 fornecedores. Não dá para falar o nome de todo mundo, porque senão eu esqueço alguém. Calma que vocês vão conferir tudo aqui no Maga Convida. Não. Tudo que rolar no Entre Noivas, a gente vai mostrar aqui no programa. A única coisa, assim, é que, que nem eu falo, para as noivas, vai no escritório, faz o cadastro, porque é limitado e a procura está sendo grande. Poxa, Josi, mas como tem casamento nessa cidade, né? Graças a Deus. Como as mulheres casam. Graças a Deus. Elas acham que é o sonho mesmo, né, da vida da mulher. E é muito lindo, né, é um momento único. Eu falo que é um momento, assim, eu sempre falei, ah, é um dia mágico. Mas, literalmente, é um dia mágico. Na família da gente, a gente escuta falar pai, mãe, os tios falarem assim, ah, a família se une só em casamento e velório. Mentira. A gente só consegue reunir todas as pessoas importantes para a gente no dia do casamento. No casamento mesmo. Que daí é a família do pai, a família da mãe, tanto do noivo quanto da noiva, e os amigos em comum. É verdade, é o completo, né? É o completo. Então, no casamento, você consegue, literalmente, reunir todas as pessoas especiais na sua vida. É mesmo. Então, é um dia mágico e merece ser comemorado. E é muito mais gostoso de ir do que em memória, né? Vamos combinar, né? Com certeza, com certeza. As pessoas gostam de ir ao mesmo. É o início de uma família, é o início de uma vida nova, literalmente, né? É, o casamento é tudo bom. As borboletas que fazem parte da logo do Entre Noivas, é bem para simbolizar isso mesmo. É a metormorfose, né? É a mudança da vida. É a liberdade, é a transformação. Exatamente. Muda tudo na vida da gente. São duas vidas que viram uma. Então, é muito gostoso. Que legal. É um projeto, você já trabalha com isso há muito tempo, né? Já tem alguns anos. Ceremonialista há muitos anos já. E que você teve essa ideia de sacada, né? Assim, vou fazer esse evento para reunir tudo que é preciso para fazer uma festa de casamento, que é muita coisa, muito detalhe. Mostrar um pouquinho de cada, né? E assim, muita gente às vezes fala, ah, não tem isso, Marília, não tem aquilo. Lá? Tem. Tem, né? Para ver que realmente a gente consegue encontrar os fornecedores necessários na nossa cidade, né? Sim. E tem. Que legal. E tem, são poucas coisas que... E como Marília tem opções, né, Josi? Tem muita. Nossa. Desde o público A ao público E, tem vários. Quem quer gastar bastante, quem quer gastar pouquinho. Pouquinho. Então, você consegue adequar. O Entre Noivas vai ter tanto para a noiva que quer economizar, tanto para a noiva que quer esbanjar mesmo. Que delícia. Então, é, vai ser bem gostoso. Para todo mundo, né? Josi, horário. A partir de que horas o pessoal já pode ir no evento? Esse ano vai começar a partir das 18 horas, até por volta das 23, mais ou menos. Então, é a partir das 18, Marília. Então, assim, a noiva que, ah, sair mais tarde do serviço, sair mais cedo, então ela consegue em algum horário estar indo ali. Por que que a gente definiu as 18 horas esse ano? Algumas noivas que estudam, tem compromisso à noite, consegue dar uma passadinha, pelo menos antes, né? Certo. Então, saiu do serviço, passa já ali, já vê alguma coisa que interesse. Porque algumas estão começando do zero, mas algumas já estão encaminhadas. Então, ah, tá me faltando lembrancinha, tá me faltando o vestido, vai no horário do titile. É só um fornecedor, só um dois. Isso. Então, consegue dar uma olhadinha, consegue conhecer as coisas. É que a gente se envolve, não tem jeito. A gente entra naquele mundo encantado e a gente fica deslumbrada com tudo aqui. Desmarcar todos os compromissos no dia e aproveitar o evento inteiro, né? Se dedica a Entre Noivas. Vê todas as apresentações, vê todos os desfiles. É um super evento e a gente vê tudo rolando na prática, tudo acontecendo mesmo. É acontecendo mesmo. Muito legal. E essa é a ideia principal, né? As noivas se sentirem realmente num evento de casamento. Hoje o Entre Noivas, ele pegou uma proporção maior, né? Então, tá mais com cara de feira. Eu lembro que no primeiro ano eu falava que não era feira, que era um encontro. Porque era um evento menor. É verdade, o Encontro Entre Noivas, que não é mais. É o Encontro Entre Noivas. Ele ainda continua com esse nome. Sim. Porém, ele virou realmente uma feira de noivas, né? É uma feira. Não tem como fugir disso. Não, não tem como. Não consigo mais fugir disso. É o Encontro, mas uma proporção muito maior que se tornou uma feira. Realmente. Bem maior. E só tem aplicativo, Josi. O aplicativo já tá no ar. Certo? Gente, eu tenho esse aplicativo no celular. Noivinhas, baixem. É ótimo. A noiva, ela encontra todos os fornecedores no aplicativo. Então, o contato, o link direto pra página ou o site do fornecedor. É muito show. Ajuda bastante, né? E agora, até o final do mês, a gente vai lançar o site do Entre Noivas. Onde vai ter um blog com novidades, atualizações. Mais uma novidade, Joselino. E promoções. Sempre saindo à frente. Dá pra pedir orçamento direto pro fornecedor, pelo site. Vai ser um site bem bacana também. As noivas, eu acredito que as noivas vão gostar. Show, Josi. Sucesso, viu? Obrigada. Você é terrível, Josi. As noivas que estão indo no evento, eu esqueci, mas eu vou te trazer um CD. A gente fez um CD, é uma lembrancinha que a gente tá entregando pra todas as noivas. Que estão se cadastrando pro evento. O CD nele tem 74 músicas de sugestão pra cerimônia de casamento. Ai, que demais. Músicas nacionais, internacionais e gospel. Olha, eu vou ouvir no meu carro. Enquanto era um carro, eu vou ouvir no carro. Gostoso, ele ficou um CD gostoso de escutar. Ele ficou um CD bem bacana. E abrindo o encarte inteiro, a noiva encontra 65 contatos dos fornecedores. Contatos dos fornecedores que estão no evento. Olha, que demais. Ainda tem uma listinha. Tem, tem a listinha das músicas, das 74 músicas. E de 65 fornecedores. Não tá de todos que alguns entraram depois de já ter mandado pra gráfica. Mas no aplicativo, no site, tem. É um resumão, tô entre noivas ali. Exatamente. Que demais. É um guia, né? Tá bem bacana. E ficou bem bonitinho. Ficou lindo. Eu sei que você tá no outdoor, você tá na cidade inteira. Ai, posso mandar um beijo? Pode. Isa. A Isa, ela foi minha noivinha. Ela casou no dia 15 de outubro. Ela é a modelo entre noivas de 2017. Isa, beijo. Que linda. Ela participou do Delos Sonhos, né, Josi? Uma super noiva participou. A Isa é linda. Um beijo pra você também, tá? Arthur, beijo também. Arthur, fica enciumado. Que legal. A Isa super topou na hora que eu convidei. Ela super topou. Mas que ideia legal que você teve. É uma noiva, né? Eu falei assim, ai, eu não queria colocar. O Wagner falou pra mim, ai, a gente tem que fazer modelo, tudo, pra bater as fotos. Eu falei, eu não quero uma coisa artificial, eu quero uma noiva real. Não uma noiva de mentira. É aquela noiva de mentira. Eu não queria a noiva de mentira. É noiva de verdade. Muito legal. Então, assim, super obrigada, Isa. Não, você faz a diferença, Josi. Você tem umas sacadas, assim, muito legais, que se identificam com as nossas também, com as nossas ideias. Acho que por isso que a gente tá se cuidando também, né? Exatamente. Essa parceria deu muito certo. E precisa, né, Má? A gente precisa ser irritado. A gente precisa dar uma oxigenada, dar uma renovada nessa cidade. Eu falo que é bom pra todos. É. É bom pra todos. Que todo mundo olha e quer melhorar e quer inovar. É. E o mercado, ele é desse jeito. Se a gente ficar parada, estagnado... Ah, não. Não vai pra frente. Você fica pra trás. Fica pra trás. Ou você fica numa zona... Ou você vai, ou outro vem e vai. E vem. Ah, porque o mercado tá assim. Vamos. É. A gente tem que seguir, né? Sempre a frente. Então, dia 4 de maio tá chegando já. Nós vamos estar lá fazendo a cobertura completa. Boa sorte, tá, Jo? Sucesso. Obrigada, mas obrigada pelo apoio. Obrigada a toda a equipe pelo apoio. Conta sempre com a gente, tá? Obrigada. Vocês também. E posso deixar o telefone de contato, endereço. Com certeza. As noivinhas que não fizeram o cadastro ainda, quiserem fazer o cadastro, corram. Lá no escritório, rua Doutor Carlos Vilalva, número 24, Parque São Jorge. É perto da Igreja Guadalupe. Sim. Você indo ali pela Avenida João Ramalho, primeiro semáforo, vira esquerda, chegou. Então, sem erro. Telefone 99877-1023, do Wagner 99753-1141. Tá, a gente vai deixar os dois, então, aí na tela pra vocês, tá? Tanto da Josi quanto do Wagner, se não falar com um, falar com o outro, falar com o outro, né? Às vezes liga no meu Wagner que atende, às vezes liga no dele e eu que atendo também, casal, né? Você encontra a Josi e o Wagner, o casal aí, zuparam, zuparam. É um só, não adianta. Então tá certo. Obrigada, Mar. Um beijo pro Wagner também, sucesso pra vocês, tá?